Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Bruna News. Antes de começar o vídeo, peço que vocês deixem o seu like e se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho para não perder as notificações. Então vamos para a primeira notícia de hoje. Triste notícia comove a todos. Lisete Bruno, de 87 anos, segue internada com Covid-19 em estado grave. Segundo informações do hospital, divulgadas nesta segunda-feira, a atriz apresentou uma piora e segue sedada, dependente de ventilação mecânica e realizando hemodiálise. O estado de saúde de minha mãe piorou hoje, mas a luta continua, afirmou sua filha, Beth Golar, no Instagram. Ela aproveitou para votar e pedir orações para sua mãe e também a todos os pacientes que estão com Covid-19. Lisete Bruno teve sua internação divulgada em 29 de novembro. Em 5 de dezembro, apresentou piora na função renal e passou a fazer hemodiálise. Seu quadro respiratório chegou a apresentar discreta melhora, o que não se repetiu em outros dias. Pois é, galera, vamos mandar energias positivas para a atriz Lisete Bruno, que ela está precisando. Agora vamos para a última notícia. A atriz Cristina Rodrigues, de 47 anos, morreu na manhã desta quinta-feira em decorrência de complicações do novo coronavírus. Desde segunda-feira, ela estava internada na enfermaria da UPA, com sintomas graves e dificuldades para respirar. A atriz aguardava uma vaga para ser transferida a um leito de CTI. O velório será nesta sexta-feira, dia 18, a partir das 14 horas. O F5 teve acesso a uma conversa dela pelo aplicativo WhatsApp, na qual a atriz, na terça-feira, pela manhã, relata a falta de estrutura da UPA da Tijuca. Não consigo respirar sem oxigênio. Eu estava, há 17 horas, sentada num banco horrível. Passei a manhã perturbando os outros. Então a minha amiga trouxe dois travesseiros e os meus remédios de pressão. E um café com leite, pois estava em jejum. Escreveu. Rodrigues era conhecida por atuar em quadros de humor no Zorra Total, em 99 a 2015, que depois mudou o nome para Zorra e foi Instinto. Também fez participações em diversas novelas, entre elas Malhação Sonhos, 2014 a 2015, e Beleza Pura, de 2008. Ela não era casada e não teve filhos. De acordo com amigos, Rodrigues considerava a enteada, filha de um parceiro de um relacionamento anterior, como sua filha, assim como os três filhos dela, seus netos. A informação sobre a morte da atriz foi divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro e confirmada por amigos dela ao F5. Com pesar, informamos que a paciente Cristina Maria Rodrigues Tixeira apresentou piora clínica e foi a óbito no fim desta manhã. Informo e nota a pasta estadual. Desejamos que Deus conforte o coração dos familiares e que descanse em paz. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo, pessoal.